CTG Galpão Crioulo saiu há pouco lá da cidade de Aratiba, saiu há pouco de Aratiba não, né? Saiu há bastante tempo, mas saiu há pouco do palco e está aqui comigo para falar um pouquinho sobre essa apresentação que emocionou muitas pessoas e emocionou o grupo também, é pelo segundo ano consecutivo que a Invernada se classifica aqui para o domingo na Força B e eu te pergunto Aline, a respeito dessa emoção toda, ela extrapola, ela transcende em relação a todo um sentimento que está imbricado nesse meio aí, por aí? É, o nosso grupo ele nunca, nada é fácil para nós, né? Ano passado a gente classificou para o domingo, a gente teve que remontar o grupo para dançar o domingo em função do Enem. Esse ano, a gente classificou, a gente teve que remontar as danças para uma prenda que ontem era o personagem, a Vanessa, que tinha o Enad e eu que ontem fui proibida de dançar pela Médica também, né? Em função de dois motivos bem maiores que estão dentro de mim e que isso me emociona e de ver o grupo feliz na sala e representando nós que gostaríamos de estar ali com eles, né? Estávamos de coração, mas acho que a emoção transcende muito também por causa disso. Porque a gente, a gente briga um pelo outro, a gente chora um pelo outro, a gente dá risada pelo outro, precisa bater um no outro, mas para fazer as coisas acontecerem a gente dá o jeito. É isso aí, parabéns por toda essa superação. E eu pergunto para o Ricardo, ou para o Rian, tanto faz, o que eu quiser responder, né? No sentido de avaliação da apresentação, sei que agora é ainda precipitado, né? Porque há pouco tempo o grupo saiu da sala, mas de forma geral é uma apresentação mais leve que a de ontem? Muito bem, primeiramente agradecer a oportunidade de estar juntos com essas pessoas fantásticas, o Rian e a Aline, que são amigos de longas, a gente tem um carinho imenso pelo trabalho sempre de um do outro e a gente estar juntos hoje, podendo agregar no trabalho que já é bom, já é um trabalho bem feito por eles, né? Tenho certeza que a nossa avaliação é muito positiva, né? O grupo se entregou, o grupo deixou a alma dentro do tablado, colocou força, colocou expressividade, acho que isso é importante e vivenciou o tema. Acho que isso é importante, né? Às vezes a gente pensa em algo, mas as pessoas que estão ali dentro não vivenciam, né? E deu para sentir que cada um deles vivenciaram, curtiram esse momento. É claro que a finalíssima do Enarte são os melhores, né? E graças a Deus estamos entre os melhores. Agora é um detalhe, né? Espero que a gente possa ter atingido o coração também de todas as pessoas que estão na mesa. A gente sabe o quão difícil é avaliar a arte, né? Mas eu tenho certeza que a nossa parte, a parte dos dançarinos, foi muito bem colocada dentro da sala e agora é torcer os dedinhos. Boa sorte para vocês que dê tudo certo, né? Já deu, já é um passo estar aqui, né? E com certeza essa alegria, essa realização que vocês sentem também, a gente sente, de estar acompanhando tanto a gente que está aqui, né? Na beira do palco, vendo todas as apresentações, vendo vocês, mas também quem está em casa. E na sequência, então, o último grupo da Força B a se apresentar agora é o CTG Lanceiros do Sul, daqui da região tradicionalista, cidade de Cachoeira do Sul. Fique conosco, acompanhe até o final essa modalidade do Enarte, mas também até os resultados da dança de internação. Fique conosco, porque aqui na TV Tradição a cultura gaúcha é para todo mundo ver.